Leandrido Leandrido Vou jogar em Que? Que isso? Aleluia! Vai jogar o que? A balada! Mande, quer aperta? Aleluia. APERTA! Aleluia! Me carioquês! Cadê é cachorro? Não, eu vou dar uma jogada aqui! Deixa eu dar uma... Você vai ver cachorro na boa! eu sei cara é tão fácil tão fácil é meu pau pegando tá já já escolhe qualquer um escolhe minha mãe eu vou te quebrar a porra aleluia eu vou salvar isso aqui vai eu vou salvar isso aqui